Bom, vamos para mais um dia de trabalho aqui na nossa obra, hoje 1º de novembro, iniciando o dia. Então aqui, do lado esquerdo, a parede já está na altura que eu vou deixar, aqui no caso vai mais 15 cm de uma cinta de concreto, de uma viga para apanhar a cobertura. Então aqui, ficará todas as duas laterais nessa altura ali, em torno de 1,40 m, então estamos já colocando mais ou menos na altura que vai ser as paredes. Música 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 Hoje estamos com 27 dias trabalhados, muita chuva, então... Música 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 hidráulica já está pronto, ali está as esperanças hidráulicas, água quente e fria, a água quente será aquecida pela varinha, ali a espera para o chuveiro, aqui a minha divisória de pedro, tem que ser tudo caracterizado, aqui estou dentro do banheiro, também a patente das portas já secando o concreto, madeira de primeirinha